Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero-vos mostrar como podem utilizar as ferramentas que vêm incluídas no Reaper para tirarmos a simbilância de algumas vozes. As simbilâncias podem ser pela forma como o microfone captou o sinal da voz. Há vozes um pouco mais simbilantes e normalmente recorre-se a um plugin, a um hardware para eliminar essas frequências indesejadas. No Reaper podemos fazer isto de várias formas, sendo que a forma que vos vou mostrar hoje é através de uma edição espectral. A edição espectral no Reaper pode ser acedida neste momento e por defeito o Reaper vem com a waveform a representar os piques, a representação em pique, se virmos às opções, eu tenho em inglês, podem ter em português, aqui no Peak Display Mode temos várias opções, em que esta é a normal, a espectral, e já vou falar um bocadinho sobre a espectral, e a espectrograma. A espectrograma, para quem conhece programas como o Isotope RX, a forma como apresenta e se faz a edição é através do modo espectral. O modo espectral representa as frequências mais graves na zona de baixo, sendo que à medida que vai subindo são as frequências mais altas, e com isto já vos estou a indicar mais ou menos como é que vocês vão fazer este tipo de edição. Como podem ver nesta voz, se eu voltar ao pique normal, aqui temos uma representação de amplitude, ou seja, não temos nenhuma representação a nível de frequência, enquanto que no modo da espectral, e no espectrograma temos uma representação de amplitude, porque as regiões que têm mais força, mais amplitude, têm uma cor mais carregada, e as que têm menos amplitude silêncios, vão aparecer assim como uma chuva, sem tanto detalhe. Por exemplo, nesta zona, e para sabermos qual é que é a nossa zona de frequências, nós podemos selecionar um media item, carregamos com o botão direito, e aqui neste menu podemos encontrar o Spectral Edit, ok? Então, aqui também, para além das opções, no Peak Display Mode em espectrograma, se eu estiver, por exemplo, em Normal Peaks, esta já passou a espectrograma porque eu com o botão direito fiz com que isso acontecesse, se eu tirar, volta a Peak Display. Podemos sempre escolher só uma zona, botão direito, vamos ao Spectral Edit e vamos fazer uma edição espectral. E agora, para fazer uma edição espectral, nós, por exemplo, podemos escolher uma região, escolhemos esta região, com o botão direito vamos voltar ao Spectral Edit e vamos adicionar um item para edição espectral. Quando eu faço isto, vai aparecer este quadrado. Este quadrado nós vamos conseguir andar com ele, tanto para a esquerda quanto para a direita, e nestes menus que temos aqui de lado, é o que nós vamos utilizar para fazer a nossa edição. Por exemplo, aqui a região, que tem a ver com o fade, a entrada e a saída, este aqui é o ganho, ou seja, vai dar mais ou menos amplitude àquela região e aqui são tudo controles que funcionam como um compressor, ou seja, vai atacar como um compressor naquela zona. Aqui vamos escolher a frequência e em baixo o fade das frequências mais baixas. Nós, por exemplo, neste caso, ainda temos um botão direito para fazer apagar a edição espectral. Vamos voltar a adicionar e nós podemos escolher qual é que é a zona de frequências que nós queremos trabalhar. vamos trabalhar. Ou seja, aqui temos o threshold, vamos querer trabalhar aqui e podemos andar para cima e para baixo. Se vocês andarem com estas barras, vão poder escolher qual é que é a vossa zona, a vossa área que vai ficar afetada. Por exemplo, se eu baixar o ganho aqui, vai-nos baixar o ganho daquela zona e aquela zona está compreendendo entre os 6 capas e os 10 capas. Depende do tipo de voz, depende do tipo de microfone, a zona onde vão ter algumas simbilâncias podem serem várias, podem ser entre os 2,5 e 3, nos 4, nos 6, nos 8, vai depender muito do microfone e do tipo de voz. Mas normalmente entre os 6 e os 8 estão as mais chatas. E se eu, vamos ouvir isto sem esta edição, vou voltar tudo ao básico e do básico vamos voltar ao espectral e tirar. Vamos ouvir, isto é um teste de voz, a minha voz gravada. Som, um, dois, som. Ok, e aqui temos S, temos vários S em que podemos, por exemplo, imagina que a nossa zona mais afetada seria esta, fazemos um split desta região, vamos ao botão direito, Spectral Edit. Eu já tenho um comando, um shortcut para esta tecla, para adicionar um Spectral Edit, é um item que vai ser criado. Vamos aqui à zona que está mais afetada, vamos escolher, vamos reduzir a nossa área de trabalho, onde vai ser afetada, vamos baixar aqui. Vamos fazer Bypass. Conseguem perceber que está a atuar. Agora se eu fizer numa zona maior, temos de ter algum cuidado porque rapidamente começamos a perder o carácter tímbrico das vozes. vamos tentar reduzir, e podemos fazer várias, podemos fazer várias zonas, Spectral Edit, podemos criar vários, vários pontos onde vamos trabalhar. Pode ser aqui, aqui. Vamos criar aqui, aqui não percebo muito bem porque que não está a dar, mas vamos fazer um split. Vamos fazer um espectrograma. E neste espectrograma vamos adicionar. Vamos voltar aqui. E depois de terem editado, podem voltar, ou seja, isto na realidade fica um bocadinho feio, mas funciona e é gratuito. Portanto, se tiverem várias pistas podem ter em espectrograma e vai ficar sempre com estas marcas lá. Estas são as marcas onde foram feitas as edições. Aqui, vamos fazer uma edição. Por exemplo, aqui há uma grave. São. Um, dois. Por exemplo, aqui. Imagina que vamos tirar aquele Po. Aquele Plosive. Como podemos ver, também podemos escolher, aqui, nas opções dos Peak Displays, temos aqui o Peak Display Settings. E agora, podemos ver que podemos alterar a cor desta edição. Temos o ganho, que não mexe, na realidade, com o áudio. Reparem, menos 12. É apenas o tamanho do display, para termos uma capacidade maior de detectar onde é que queremos trabalhar. E nesta zona, vamos fazer um corte aqui, outro corte aqui. Vamos adicionar uma zona espectral. Um item. E agora, vamos aqui em baixo à nossa zona. Ouvir. E podemos minimizar este grave. Que começa aqui. Podem ver que já estamos a trabalhar entre zero, zero hertz, né? Minimamente. Até os cento e... até os mili e pouco. Vamos baixar para... Isto vai cortar tudo. E mais para trás. A zona de ataque, já estamos muito alto na frequência. 500. E é uma coisa que também, depois deixa de fazer um bocadinho de sentido, é que estamos numa frequência tão baixa. E quase que nem se consegue detectar. Bom, mas isto é um exemplo que eu, pessoalmente, raramente uso. Na zona dos graus, prefiro ter um passo alto que resolve isto. É mais para os de-essers. Depois, a outra forma que vocês podem... Em modo espectral. As marcas continuam a ficar lá, com as edições. Parece que não fazem muito sentido. Eu vou voltar atrás, vou apagar... Vou apagar estes... Estas marcas. E aqui, neste formato, é muito fácil também de perceber onde é que estão as frequências altas dos S's. Se olharmos para aqui, parece que é só um conjunto de cores, mas estas cores são definidas por esta tabela que aqui está. Ou seja, as frequências muito graves, subgraves, estão a vermelho. As frequências médias altas, ao longo da escala, vão aumentando. E se andarem para a frente e para trás com isto, vocês podem escolher o que é que faz mais sentido, o que é que é grave para vocês. Para mim, as cores mais... Assim, os vermelhos e rosas estão mais associados com graves. Os verdes mais com os médios graves, os azuis. Depois têm aqui o noise. Porque podem ter só em pouca zona. Ou seja, isto é como se fosse um threshold para a cor. Se estiver no máximo, fica tudo pintado. Se estiver no mínimo, não tem nada. Ou tem muito pouco, não é? Tem muito pouco, a zona de médio grave ali. E aqui em cima, podemos ver que na zona de quatro capas, vou deixar quatro capas, ou seja, azuis. Azuis, vermelhos. Aqui estão muitos graves. Aqui tem mais médios graves. Azuis. Temos pouquinhos. Mas temos aqui uns verdes. Vou deixar assim... Tentar perceber. São. São. Um, dois. São. No mais. Ou seja... Estes cores rosas, são S . Aqui. SE. SE. Reparem. As frequências mais altas vão aparecer mais a cor de rosa. Isto pode dar muito jeito para quando se está a editar. Por exemplo, editar guitarras e baixos. Baixos, depende das notas que estão a dar... Notas mais graves ou menos graves... Para controlarem... Fazerem splits e terem os volumes. Podem trabalhar com este Spectral Peak. e aqui temos um bastante grave um rosas e vermelho, mais vermelho agora sabemos que temos aqui bastante grave e outra forma de minimizar as frequências altas por exemplo, aqui nos finais um x, já está na zona dos 2,5 qualquer coisa, também uma forma de minimizar e sem usar um diésser é fazer um split numa zona que faça sentido e controlar o volume dessa zona um, dois por isso é que eu digo, normalmente antes de trabalhar a voz com plugins as melhores ferramentas são as que vêm incluídas com as vossas DOS neste caso o Reaper mas as ferramentas de edição em que vocês podem cortar, podem mudar o volume podem trabalhar a edição espectral a edição em espectrograma portanto, isto são ferramentas que são muito importantes e acho que vale a pena vocês darem uma vista de olhos e tentarem perceber como é que funciona é tudo por hoje e não se esqueçam que agora durante o mês de no mês de dezembro de 2022 está uma promoção a decorrer com algumas promoções podem checar no meu Instagram no Facebook e aqui no YouTube para Mix e Master 20% desconto em Mix e 30% é Master podem me contactar através do formulário daquela página do Linktree e é tudo por hoje muito obrigado e até uma próxima e até um próximo Obrigado.